A revolução americana, neste episódio de A Tradição Ocidental A Tradição Ocidental E agora o professor da Universidade da Califórnia, Eugene Weber, em sua jornada através da história da civilização ocidental. Em 1492, Colombo achou uma nova terra do outro lado do Atlântico, ou pelo menos uma nova terra para os europeus, e o mundo ocidental foi aumentado por dois novos continentes. Depois, em 1507, um desenhista de mapas alemão publicou um mapa do mundo incorporando as novas descobertas, e ele chamou as novas terras de América, em homenagem a Américo Vespúcio, um navegador florentino a serviço da Espanha. Ele poderia tê-la chamado de Colúmbia, devido a Colombo, mas a América, a nova terra, continuou sendo assim chamada, e o sonho americano nasceu para incendiar a imaginação daqueles que não gostavam da realidade que viam em torno deles na Europa, a violência e a corrupção do velho mundo. Na América, selvagens luz dividiam suas posses, tinham necessidades simples, levavam vida harmoniosa, e eles eram naturalmente bons. A América era um mundo que tinha escapado da queda. Ela não conhecera o pecado original. Era um mundo dourado, porque estava cheio de tesouros, ouro, prata, terras à vontade, sem falar no tabaco. O nobre selvagem rico nunca existiu, é claro, e esses habitantes que existiam logo foram dizimados pela guerra, doença e exploração. Mas os nobres selvagens americanos povoaram as utopias europeias do século XVI até o XX. A utopia americana tornou-se uma parte da consciência europeia. Nas grandes planícies abertas, a vida americana era vista como mais próxima a Deus e à natureza, mais simples e humana. Podia-se aproveitar da pureza da vida pioneira, lutando com a natureza, entrando em acordo com ela. Você poderia não apenas achar o tesouro, mas a liberdade, a independência e também a verdadeira democracia. Esses conceitos perseguiam a imaginação europeia desde as primeiras descobertas e se tornaram parte de uma política retórica da própria América. A liberdade e a democracia iam levar algum tempo, no entanto, porque o primeiro sonho da América era mesmo a riqueza. Foi a esperança da riqueza que levou homens duros, cruéis e persistentes a conquistar e estabelecer novas terras do outro lado do Atlântico, lutar por elas, matar, saquear, explorar, escravizar e, finalmente, organizar novas sociedades sobre as ruínas do que eles acharam e se apossaram. As novas sociedades chegaram antes na América do Sul e no Caribe, onde a Espanha fundou um império extraordinário. O império era burocrático, próspero, estável, sofisticado, não mais opressivo que a Espanha, menos pesadamente taxado do que a Espanha, mais adiantado do que a Espanha e, certamente, mais avançado que as pouco atraentes terras do Norte. Enquanto que o Norte era cheio de vilas lamacentas, o Sul tinha uma cultura urbana. Essa, por exemplo, é a cidade do México. O Norte era cheio de toras, o Sul era de pedras, belas cidades, lindas igrejas, universidades e bibliotecas. Havia também uma vida social que se comparava à de Madri ou Milão, uma classe de mercadores como em Lisboa ou Sevilha. E dinheiro público para melhorias urbanas, para pintura, iluminação, fornecimento de água, para plantar árvores ao longo das avenidas amplas. Algumas das obras-primas da arte barroca de 1700 estão até hoje de pé na cidade do México. Mas em 1700, o Império Espanhol estava em declínio e o Sul declinava com ele. Um novo mundo estava surgindo no Norte. Levou muito tempo para o Norte chegar a essa condição. Nos anos 1530, quando a França navegou pela primeira vez o Rio Lawrence, os espanhóis já estavam enfranhados no México, Peru e Cuba. Na altura dos anos 1580, quando os ingleses se instalaram em Newfoundland e se preparavam para se instalar na Virgínia, que recebeu esse nome em homenagem a Elizabeth, a Rainha Virgem, as universidades espanholas em Lima e no México já formavam mais oficiais do que Pádua ou Paris. Não havia tesouro no Norte para atrair os colonizadores. Havia pets, mas não é preciso muita gente para fazer uma armadilha para os animais e esfolá-los. E os índios nativos do Norte eram mais guerreiros que os do Sul. Então, a colonização do continente norte-americano não aconteceu até o século XVII. Foi quando os franceses fundaram Quebec e Montreal. E os ingleses fundaram a Virgínia de novo. Foi quando os peregrinos levaram três meses e cinco dias para navegar de Plymouth, na Inglaterra, para a Nova Plymouth, que acabou se tornando Massachusetts. O século XVII foi quando os holandeses fundaram Nova Amsterdã, onde hoje está Nova Iorque. Quando os suecos fundaram a Nova Suécia, onde hoje está Delaware. E quando John Locke escreveu a Constituição para o novo Estado da Carolina, que recebeu o nome, é claro, em homenagem ao rei Carlos I. Tom Paine veio a chamar a América de colônia de toda a Europa. Sem dúvida, no século XVIII, a América atraía galeses e escoceses, espanhóis e alemães, bem como austríacos junto aos franceses, ingleses e holandeses. E a América também era uma colônia europeia, no sentido que sua nova cultura era europeia. Antes dos peregrinos chegarem a Plymouth, por exemplo, eles assinaram um tratado que era um verdadeiro contrato social. Eles se constituíram num corpo político civil, disseram e prometeram obediência às leis justas e igualitárias, que eram consideradas como convenientes para o bem geral da colônia. Assim, a América era a colônia da tradição europeia do humanismo e da criatividade, nascida no Renascimento e culminando no Espírito Iluminado, no século XVIII. Um espírito em que o mito americano e as possibilidades americanas se encaixavam muito bem. Você pode ter uma ideia deste espírito quando vai à Virgínia e vê a casa extraordinariamente agreste que um jovem advogado construiu ele mesmo em 1760. O nome do advogado era Thomas Jefferson e ele chamava a sua casa de Monticello, o pequeno monte. Jefferson fez o projeto de Monticello com a ajuda de um livro de projetos do grande arquiteto da Renascença, Palladio, cujas criações do século XVI ainda podem ser admiradas no nordeste da Itália. Paladio estava voltando à voga no século XVIII porque suas linhas eram a epítome da razão e harmonia, simétricas, proporcionais, nunca frias, tediosas ou grandemente desinteressantes. Algumas das grandes construções do século XVIII na Inglaterra são paladianas ou neopaladianas, mas não se esperaria uma mansão paladiana na extremidade de um território indígena. Mas isso é o que tem em Monticello, projetada e construída por um homem que era tão universal quanto Alberti, na Renascença. Linguista, cientista, fazendeiro, educador, planejador de cidades e arquiteto, cavaleiro e músico. E como era americano, Jefferson era tipicamente amante das melhorias e engenhocas tecnológicas. Em Monticello, as portas se abriam quando se chegava perto delas. Um relógio mostrava os dias da semana e a cama do quarto principal é colocada de modo que se possa sair dela por dois quartos. A paisagem americana podia ainda ser selvagem no século XVIII, mas uma sociedade que podia produzir um Jefferson era altamente sofisticada, o que significava que não era mais exatamente pobre. Tanto as colônias inglesas como as francesas e seu comércio agora mereciam uma disputa. Elas podem não ter sido tão importantes como as índias ocidentais, que produziam açúcar, café e tabaco, e que tanto os ingleses como os franceses achavam que valiam muito mais que o Canadá. O Canadá que Voltaire descrevia como uns poucos acres de neve. E muito mais agreste que o agreste em torno do rio Ohio. Mas valia a pena lutar por elas. Na verdade, as grandes guerras do século XVIII entre a França e a Inglaterra eram realmente quanto a quem ia reinar nos mares e, portanto, comandar as colônias. Porque a essa altura, a essência do comércio, riqueza e poder eram vistos como estando no além mar. Então os ingleses lutaram contra os franceses pelo poder mundial. E nessa luta, os colonos da América ajudavam seus companheiros britânicos contra os franceses e contra os índios, que lutavam ao lado dos franceses. Foi nestas guerras francesas e indígenas que homens como George Washington obtiveram sua experiência militar. Foi a essa altura que os colonos começaram a se chamar de americanos e ficaram felizes quando o Tratado de Paris de 1763 forçou os franceses a saírem do Canadá porque isso significava que os franceses não poderiam mais obstruir seu próprio movimento em direção ao Oeste. Nem estariam lá para armar e apoiar os índios para impedirem o avanço da colonização para dentro dos territórios indígenas. Mas quando os franceses foram afastados os ingleses que eram vistos como protetores agora começam a parecer opressores ou pelo menos um incômodo porque os ingleses não queriam encrenca com as crianças americanas desobedientes. Eles não queriam os americanos entrando nas terras indígenas e iniciando conflitos que custariam dinheiro. E o que é pior? Os ingleses, retratados aqui arrogantemente olhando um mapa da América do Norte os britânicos queriam taxar os americanos por serviços que eles, os britânicos, ofereciam. serviços que os americanos agora sentiam que eles mesmos poderiam oferecer. Os britânicos queriam subordinar a economia colonial em favor dos interesses da terra natal. Eles queriam controlar o comércio à moda antiga do mercantilismo quando os americanos eram livres negociantes. Assim, quase que imediatamente depois do Tratado de Paris ser assinado os americanos e ingleses começaram a entrar em conflito e 12 anos depois eles começaram a lutar. Essa foi a Revolução Americana. A Revolução Americana tem sido chamada às vezes de 10 anos de altercações e 8 anos de guerra. Mas, na verdade, as raízes da Revolução foram plantadas com as primeiras colonizações na América. Há livros que enfatizam o fato que quase metade da história deste país trata de um período de dependência da Grã-Bretanha. Isso é verdade, claro, mas também dá uma falsa impressão, pois, por um lado, a dependência cultural dos americanos, da Europa em geral, e da Inglaterra em particular, não se restringiu ao período colonial, mas continuou por muito mais tempo do que isso. E, por outro lado, seria bem possível argumentar que as colônias americanas eram muito independentes, politicamente, desde o início. Em grande parte, o período colonial é a história das colônias que se autogovernavam e que eram ignoradas pela terra-mãe por décadas a fio. Mais tarde, e o que pareceu aos colonizadores um tanto repentino, uma tentativa foi feita para apertar as coisas, para obter um controle efetivo sobre os assuntos coloniais através de administração e taxação. A tentativa falhou, do mesmo modo que um pai falharia se tentasse controlar uma criança crescida que nunca conheceu nenhum tipo de disciplina. Além do mais, a Inglaterra dos séculos 17 e 18 era politicamente dividida. Foi arrasada por guerras civis nos anos 1600 e por rebeliões no início dos anos 1700. Mas os ingleses nunca estiveram extremamente interessados em administrar e controlar suas colônias. E quando tentaram fazê-lo, isso causou ressentimento. Então, os ingleses voltaram atrás. Por necessidade ou política, as relações coloniais eram untadas por uma negligência saudável, deixando as coisas como estavam. Isso deixou suas marcas nas colônias e dificultou dar ordens a elas. Você pode mudar uma política, mas o hábito vira costume e estabelece uma espécie de direito prescritivo. Há uma história que ilustra este ponto. 60 anos depois da Revolução, um homem chamado Levi Preston, que tinha sido membro da milícia americana em Massachusetts, o que era a essa altura uma curiosidade histórica, foi interrogado sobre as assim chamadas opressões inglesas e começaram presumivelmente toda a confusão. Opressões, disse ele, onde estão? Eu não senti. Bem, houve a lei do selo. Lei do selo? Nunca vi selo algum. Que tal o imposto do chá? Eu nunca bebi uma xícara desta coisa. Os garotos jogaram isso para fora do navio. Bem, então havia Sidney e Locke falando sobre os princípios eternos da liberdade. Nunca ouvi falar. Lemos só a Bíblia, o Catecismo, Hinos e o Almanac. Então, pergunta o interlocutor, afinal, a troco de que você entrou nessa briga? Meu jovem, disse Preston, quisemos dizer o seguinte, sempre nos governamos, sempre quisemos nos governar. Eles não achavam que devíamos. Essa conversa, eu acho, nos dá uma ideia clara de um aspecto inesperado da Revolução Americana, que as revoluções não precisam ser causadas por ideias revolucionárias. A Revolução Americana era um assunto conservador. Nela lutaram algumas pessoas para resistir a mudanças posteriores. Pode-se dizer, para resistir à mudança e ao progresso sob a forma de eficiência crescente e poder crescente do Estado Britânico. O começo da discussão entre os colonizadores e o governo de Londres era legalista. Os britânicos impunham um imposto e as colônias diziam que não se pode impor esse tipo de imposto porque é inconstitucional. E então, os britânicos retiraram o primeiro imposto e impuseram um outro tipo de imposto que era tão odioso quanto o primeiro. E quando o cobrador de impostos continuou voltando, os bostonianos derramaram chá por sua garganta abaixo depois de passarem piche e plumas em seu corpo. A questão, é claro, era que os colonizadores não tinham optado por pagar impostos ou sofrer restrições para o bem de um império do qual eles não precisavam mais. não era de seu interesse pagar impostos e você não pode supor que eles fossem tão estranhos a ponto de sacrificarem um interesse próprio por um sentimento. Eles estavam infringindo a lei porque não gostavam da lei e porque sentiam-se fortes o bastante para desrespeitá-la e tinham toda a intenção de continuar desrespeitando-a. mas eles queriam mesmo uma boa desculpa para fazer isso uma racionalização uma justificação de seu passo e assim começaram a falar menos sobre seus direitos como ingleses nascidos livres e começaram a falar mais sobre seus direitos naturais como membros da raça humana. A lei natural era um terreno muito mais seguro era ambígua era moderna e era o que os patriotas americanos precisavam. A lei natural era moral desde que se baseava na fé em Deus na perfeição de sua criação. Ela negava a autoridade a qualquer governo que não repousasse no consentimento dos governados e ficava por assim dizer no ar. Não tinha que ser discutido não tinha que ser justificado as pessoas geralmente aceitavam isso como uma verdade evidente em si. Ainda assim o argumento revolucionário não repousava totalmente apenas nos direitos naturais. Na verdade para começar os líderes revolucionários tinham alguma dificuldade em decidir que direitos estavam defendendo fossem direitos britânicos ou humanos eles tentavam um pouco de tudo. Os líderes revolucionários não conseguiam chegar a um acordo se o opressor era o rei George ou o parlamento. Houve apelos para uma mitigação da opressão do rei e eles dirigiam ao parlamento. Havia apelos de mitigação da opressão da opressão do parlamento que eram endereçados ao rei. Havia apelos baseados em colônias arrendadas que eram dirigidos às cortes. Também havia apelos às virtudes clássicas caras ao século 18 e um patriota de Rhode Island conclamou para que seus compatriotas acordassem como ele colocava a tudo que fosse romano em providência. Argumentos no entanto não fazem revoluções nem vencem guerras. A guerra revolucionária foi possível porque os colonos estavam longe demais dos britânicos para que estes reprimissem a rebelião com meios disponíveis na época e a guerra foi vencida porque os inimigos da Inglaterra tinham interesse em ajudar os colonos que se rebelavam contra eles. Os franceses especialmente estavam encantados em retaliar aos ingleses pela perda do Canadá. Eles supriam os issurrectos com 10 mil mosquetes. A maior parte da pólvora que usavam vinha da França e finalmente depois que os americanos demonstraram que não iriam ceder os franceses entraram na guerra e forneceram o apoio militar e naval que fez com que ela fosse vencida. E se quiserem saber o que os europeus achavam sobre a guerra basta ver onde a paz foi assinada. Não em Boston nem em Londres mas em Versalhes em 1783. Essa foi a última vitória da monarquia francesa e essa pintura nunca foi terminada a propósito porque os ingleses se recusaram a pousar. Então o que os americanos chamam de guerra da independência foi apenas vencida depois de uma longa luta com a ajuda dos franceses e da incompetência dos ingleses que foram cruciais e onde o resultado foi grandemente uma questão da política europeia. Grandemente mas não inteiramente pois se no fim os colonizadores ganharam foi também porque no fim do século XVIII os princípios econômicos nos quais o velho sistema colonial se baseava estava sendo descartado por Adam Smith e seus seguidores na Inglaterra e por uma nova geração de economistas e filósofos na França. Partindo do Iluminismo uma nova filosofia de liberalismo econômico estava surgindo sobre o Ocidente uma filosofia oposta ao mercantilismo e a regulamentação do Estado uma filosofia que ensinava que a riqueza das nações devia ser encontrada na livre negociação na liberdade da livre empresa e competição e na abolição de velhas leis restritivas de comércio e navegação e esse movimento de liberalismo econômico fazia parte do movimento geral do século XVIII de reforma humanitária e racionalista na Europa o que significava que os reformistas economistas dividiram uma causa comum com os reformistas moralistas que se recusavam a sancionar a coerção ou opressão dos súditos inclusive os colonizadores da América aqui você tem uma coalizão entre os homens de negócio ingleses que se sentiam suficientemente confiantes de que não desejavam fechar os mercados coloniais e o público inglês confiante o suficiente para se solidarizar com aqueles apelos morais e filosóficos o que significava que os ingleses estavam profundamente divididos quanto a questão colonial e os que defendiam uma política dura em relação aos rebeldes pertenciam mais ao partido estúpido como podemos ver pelo modo que conduziram a guerra quando cada vez mais não eram realmente os americanos que ganhavam mas os ingleses que perdiam e no próximo episódio veremos a influência da revolução americana na Europa até lá até lá